E morreu, morreu, o negócio é o seguinte, agora vamos lá guardar os itens galera, eu já volto aqui pra gente poder tá terminando esta invasão de vingança Salve galera, tô com a LassPullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Galera, estamos aqui para uma invasão de vingança sensacional hein mano, olha esta base aqui, esses espinhos aqui estão quebrados, eu vou colocar a moto pra lá Rapaz, eu já vim pra cá com sede hein, velho, essa base aqui é muito legal os itens que tem nela hein galera, vou colocar aqui, mano essa moto também é muito bonita viu, esse modelo clássico aqui Então vamos fazer o seguinte, vamos estourar já um C4 aqui, eu fiz já a marcação de todos os baús que tem aqui interessantes com itens bons, beleza? Nossa, já fez um barulho ali enorme hein, cadê, já vai vir os zumbis? Já, já vai vir, deixa o Dark dar conta deles aí Beleza, vou ajudar ele aqui Esqueci de modificar minha massa de serra, velho, eu vou gastar ela aqui, velho, olha Caramba, esqueci de modificar ela, mano Tô sem o meu motor, não tem problema Pegar já esses itens que tem aqui, sensacional, mano Seguinte, deixa eu ver este baú aqui, eu vou abrir ele Pegar já esses itens que tem aqui Ó, já tem uma Scar novinha, mano, essas motos eu já tenho Pegar essas, não, essa borracha Muito show de bola, deixa esses itens por enquanto aqui Vamos ver, eu vou abrir este baú aqui também Beleza Opa, gasolina, sucesso hein galera, já conseguimos mais um machado aqui Novinho hein Rapaz, eu me apego muito a esses machados aqui galera Mano, tem uma roupa ali completa praticamente Deixa eu dar uma olhada aqui nos baús primeiro que eu vou abrir Vou abrir este aqui também É este aqui Beleza, já vai vir mais zumbi para a gente poder estar enfrentando Deixa eu fazer a eliminação deles aqui rapidamente Eles estão fazendo barulho, velho Torrar logo esta massa de serra toda aqui, velho É o seguinte, deixa eu ver Quebrei este baú aqui, vamos pegar os itens que tem nele Já pegou uma VCS novinha, mais gasolina Sensacional esta base aqui hein, já tenho esta moto Não vou comer nada não Vamos ver, o próximo baú vai ser este do canto aqui hein Vamos pegar este baú aqui Sucesso galera, e tem um gerador ali mano Tem um gerador Acho que vocês nem viram o gerador ali no cantinho né Já vou colocar ele lá na moto, vou colocar alguns itens Deixa eu colocar já este gerador para lá, ele está bem aqui ó Que ele, sucesso hein galera A base que tem gerador é sensacional Mano, este aqui está parecendo base de hacker mano Quem é doido de fazer o chão todo level 4 Deixa eu quebrar mais baú ali velho Vamos quebrar mais baú Queria ter mais uma horda para estar eliminando aqui hein E aqui no canto eu já peguei tudo né Já está morrendo de sede Cacetada velho Eu acho que eu já vou morrer logo Esse baú aqui do canto eu vou abrir também Quer ver outra leva de zumbi Deixa eu já fazer a eliminação deles aqui Me ajuda aqui cachorro Ó, um grande salve aqui para a galera do clã tá Tamo junto O sniper ali eu não respondi ainda porque Na hora que ele mandou a mensagem Eu comecei a gravar Mas aí o drop do Twitch Tem um vídeo aí no canal explicando hein Agora eu vou morrer aqui Mas antes eu vou colocar alguns itens na moto né Eu não posso estar moscando Deixa eu ver quebrar esse baú aqui também Aguenta aí Beleza, mais um machadinho sensacional Deixa eu colocar alguns itens na moto lá e morrer logo Porque senão ferrou Noventa e dois Olha galera Sensacional hein Opa mano Deixa eu dar uma olhada aqui Porque senão eu acabo morrendo e não levo nada né Vou ter que usar mais um atador aqui Beleza, acho que é isso Agora sim Já pode morrer ali Eu até ajudo Morrendo o espinho Caramba, sensacional hein galera Ainda tem uma bancada ali Cheia de itens hein Não dá para a gente interagir Dá Rapaz Se desse para pegar esse Caramba Olha mano Vem cá para cá Não precisa desses aço mano Cacetada Cachorro já estava morrendo de fome também Agora ele vai resetar E morreu Morreu Negócio seguinte Agora vamos lá guardar os itens galera Eu já volto aqui para a gente poder estar Terminando essa invasão de vengança Voltamos aqui na base Olha mano Eu já tenho que levar esses itens para a torre de vigia mano Que não está podendo deixar mais que 5 geradores na base E eu estou conseguindo achar bastante gerador motor aí mano E eu estou só jogando aqui ó Estou só jogando aqui Aí eu vou perder esses motores aí hein Olha aqui já está cheio Deixa eu colocar esses itens aqui Para a gente já está voltando naquela invasão Simbora galera Voltando lá hein Beleza então galera Chegamos aqui na base de novo Pegar a moto aqui embaixo Aqui rapidão Eu nem vi se tinha alguma coisa aqui Eu acho que não Não tem Salve aí para a galera do clã aí mano Do sniper Perguntando como é que faz para pegar o drop Parece que ele não acompanha o canal né Tem tudo lá explicando certinho Está na descrição também todos os youtubers Que estão fazendo live Eu consegui já uma caixa tá nesse drop Então só ir lá galera Assiste lá Que é sucesso hein Essa arma eu vou continuar com ela galera O negócio é o seguinte Deixa eu colocar algumas coisas aqui Porque vai dar para levar muito item hein Muito item mesmo velho Deixa eu já colocar essas coisas Para cá E é o seguinte Essa machadinha já está quebrando Vamos pôr ela para cá já Porque eu vou quebrar mais um baú ali mano Porque a gente está com muito item mano O inventário vazio Pegar esse aqui Pegar essas coisas tudo mano Tem espaço Beleza Aqui é só isso Aquele baú ali não tem nada galera Tem couro Opa Eu vou quebrar mais um baú aqui Vou quebrar Vou quebrar esse baú Já está noventa e nove Ô moleque É isso mesmo Não tem nada de interessante Vamos levar isso aqui né galera Não pode faltar Deixa eu já pegar Mano a gente usou todos os kits Então é isso Então é isso Fechou galera Invasão aí Só vou dar uma olhada Uma confirmada aqui Para ver se eu não deixei nada para trás E encher aquela Vamos levar esse aqui também Deixa eu encher a moto lá Os outros baús mano É tudo Tudo bom hein galera Se quiser se aventurar aí Eu já ensinei como que você faz Para estar vendo Os itens dos baús né Então Se quiser se aventurar aí Procurar os outros itens Eu não vou abrir mais o baú aqui também Porque vai vir um big one Seria muito bem para eu estar É Dando olé nele né Mas não vai compensar não Vou pegar esse pano E fechou Parece que a gente conseguiu todos os itens aí Nas bancadas também não tem Não tem nada ali Tem oito álcoons Álcool né Deixa eu ver Vou trocar um circuito Para ir Para este machado Beleza E acredito que seja isso Beleza galera Olha 20 aqui Eu já estava deixando para trás 20 câmeras Então fechou Agora fechou Beleza É isso Sensacional galera Então se assistiu até aqui Deixe o seu likezão aí No vídeo Beleza Então tapa no joinha Se inscreva no canal aí Marca as notificações Para você não perder Nem o vídeo Então os itens que a gente conseguiu Nesta invasão Mas na base boa Base boa Gostei Sensacional Então um grande abraço E fui Beleza Beleza O que é isso?